Aqui trancado no meu quarto, coração sangrando Eu reabalei os estragos que você me fez Com minha autoestima baixa, ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem de amar outra vez Eu sei que sou culpado em parte, mas cada vez que você parte É como se a dor do infarte parte-se meu peito Eu tento mudar, mas não mudo, em vez de iludir eu me mudo Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo cheio Sem arma estou matando o tempo para ver se vivo Com medo de encontrar você, me escondo de mim Caminho, mas não tenho rumo, que até minha alma está perdida Eu sei que sou culpado em parte, mas cada vez que você parte É como se a dor do infarte parte-se meu peito Eu tento mudar, mas não mudo, em vez de iludir eu me mudo Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo cheio Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo cheio Eu tento mudar, mas não tem jeito pra tudo e eu não tomo cheio Eu tento mudar, mas não tem jeito pra tudo e eu não tomo cheio